Olha o que eu estou avistando aí, ele o maior comprador de castanha da região de Itapipoca Esse cara é diferenciado, esse cara está na história de Itapoca, o melhor comprador que tem mais preço dentro da Itapoca E dia 23 vai ter uma reflexão que o seu esposo vai mandar para sua esposa Já está marcado dia 23 de dezembro, está chegando A Itapipoca está esperando uma das maiores que vai ser dia 23, estamos aqui para você fazer Palavra de homem é palavra de homem, está marcado aí Dia 23 vai parar Itapipoca, uma das maiores reflexões que vai ter de um marido para sua esposa aqui diretamente do bairro da estação O Brasil vai parar, vai ser uma das maiores declarações de amor É show, dia 23, aguarde o povão Itapoquense, dia 23 É show papai